Oi, 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 voltando do litoral, me livrei de todo mal Mergulhei no mar, deixei pra trás, oi, 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 oi Todo esse tempo ruim, joga a responsa pra mim Que o maloca sabe como foi, oi, oi, oi Canentando mais um hit, os ganhos tá sem limite Muita grana nos pode foi, oi, oi, oi Foi break 2020, maloca sobrevive 2021 Tem mais, oi, 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 oi Mas tá correndo mesmo, passando veneno Mas os CRI é forte, vamo fazer isso virar Boa noite, família brasileira! Salve, salve, meus consagrados, minhas consagradas Estamos aí, em mais uma segunda-feira abençoada Pra celebrar a batalha da aldeia Estamos de estrutura nova, que vocês estão vendo Muito bom ter esse upgrade nos nossos equipamentos aqui Na nossa entrega de conteúdo pra vocês E, pô, estamos super empolgados aí pra temporada 2021 É algo que a gente tem realmente trabalhado pesado Pra trazer o melhor pro nosso público E, pô, o que a gente promete pra esse ano É uma evolução gigantesca E que a gente vai fazer muito, muito mais pela cena E só estamos esperando a vacina sortar nós Tá, mano? É só isso que falta pra gente rodar o Brasil Pra gente abraçar todos vocês aí Em cada viagem que a gente for fazer Pois o bagulho vai ficar louco, certo? Agradecer de coração a toda a nossa equipe A produtora SH Que tá fortalecendo mais uma vez aqui A nossa transmissão, certo, mano? Obrigado, ó Vamo aqui, ó Só pra vocês verem como que o bagulho tá louco Chega nessa fadzinha Ai, pai, para Você que está me vendo nesse ângulo Tio Bob tá bem mais bonito, né, velho? Ó, elegância do pai Pá, quitadão de aldeia Lá na loja se encontra isso aqui, ó É batalhadaaldeia.com.br Pode correr lá, mano Que tem tudo na promoção pra vocês Ó Saca só Aqui o pai já tá mais blue, né? Pá Já mais puxado pro azul A luz aqui tá como? Tecnologia E tem aqui A câmera especial com Agora eu tô no mic Não tem mais? Opa Então Estou com três câmeras Caiu Caiu uma câmera Não pode falar Não pode falar Já falei Caiu uma câmera Que era a câmera especial do nosso DJ Que ficava só nele Mas O que tem de inovação hoje É que nosso DJ tem Poder de fala, mano Sorta a voz, DJ do França Salve, salve, Bob Tranquilidade, meu mano Satisfação, velho Solta a voz Salve, salve, Bob Tranquilidade, meu mano Firmeza total do França E você, cara? Ai, cara Esse inovação foi foda Vai sortar mais braba hoje pra nós? Ah, sempre naquele modelo, né? Ah, daquela forma, mano Ó, vou falar os nomes aqui Que vão chegar pra animar nossa noite Os MCs aí Só tem brabo, família Hoje, velho Vai ser alto nível, papai Diretamente da Bahia Ele que foi muito requisitado, certo, mano? Revelação aí Promete muito Cola, mano Cola pra cá não Porque agora não é batalha Mas Yoga O brabo do Paraná Representante do Paraná Tá ligado? Não, não é pra vir agora não, amiguinho O Paraná Tá na casa novamente Ó o Kiki colou Ó Ó o bonitão aí Certo? Tamo junto, mano Cê é louco, mano Recebeu o Yoga com muito carinho aí Família do chat Baiano Tá na casa Lauro Diretamente do Paraná Tá presente também A primeira mina a batalhar na história da aldeia Certo, mano? Diretamente do interior Lili tá na casa também Ai, meu Deus do céu Vai prometer Rima boa Tubarão Diretamente do litoral Vai chegar com dois pés no peito também Bichão Ganhou Uma dessas últimas edições nossas Yongi Diretamente da Batalha da Leste Levou também a BDA Semana passada Como? Daquela forma O brabo Ó Esse moleque Sempre tem um bom rendimento Já foi pro nacional Já quase foi pro nacional várias vezes, mano Guri tá na casa, certo, mano? Esse moleque é brabo, velho Cês vão conhecer hoje Tá ligado? O representante de São Paulo Nacional 2020 WM também tá na casa E ele, mano Suco de fruta Tá na casa também hoje Mikezinho Tá ligado? Vai ser essa a escalação de hoje Yoga, Lauro, Lili, Tubarão, Yongi, Guri, WM e Mikezinho Já é? Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada